Salve, salve, amigos e amantes dos vintas E aí, meu povo, beleza? Vai receber aqui um equipamento Que veio de longe Veio de Salvador, Bahia, tá? Eu recebi já, deve ter, duas semanas Foi postado em Salvador, foi no dia 12 de novembro Estamos agora em dezembro, né? Chegou no comecinho de dezembro Então, quer dizer que já tem 15 dias que está comigo, tá? Isso daqui é um pré Um pré da Signos Vamos abrir aqui com cuidado Essa embalagem, porque isso vai voltar Aqui é um serviço rápido Ele me parece que está com problema no pré E eu prometi para o cliente que antes do Natal Eu estaria retornando esse equipamento a ele É o seu Fernando Garcia Hernandes Então, vamos abrir aqui a caixa A caixa é bem direitosinha aqui Deixa eu botar aqui Vou tirar meu óculos aqui Agora eu estou usando óculos Porque ele está brabo Está brabo porque a gente usa muito monitor, né? Tem muito lugar, muito claro Eu tenho olhos claros Aí Tem horas que o bicho pega Que só o óculos mesmo para resolver Nunca pensei que eu ia usar óculos Na vida Mas como a idade vai chegando E a gente fica meio que velho Aí Eu quero Quero conservar a embalagem Quero conservar a embalagem Para mandar Este volto para o cliente Até que veio rápido Uma, duas, chegou Já está duas semanas Está mais um pouquinho Eu falei Não Assim que eu chegar O Fernando, né? Assim que eu chegar Eu vou logo mexer Mas eu estava enrolado Com alguns equipamentos, né? Eu queria chegar ao tempo assim Os aparelhos que chegam para mim Ah, é só recapiar Está tudo funcionando Não Mas tem chegado aparelhos aí Com problema Que você passa Alguns dias Algumas horas Ou até horas intermináveis Para você tentar resolver o equipamento Até o final É um equipamento Que tem os seus X anos Então Vamos abrir aqui Está muito bem embalado O rapaz mesmo caprichou Esta fita aqui Se não me falha a memória É a 50 50 de largura da 3M 3M É a famosa durex Não tem essa fita aqui Tem que saber onde Naquele lugar da bancada Ela se encontra O que eu vou fazer aqui Eu vou trocar os capacitores Vou tirar as chaves Dele As chavinhas Vou lavar no ultrassom Para tirar todo o meu ultrassom Afinal São chaves, gente E não Não encontra mais A menos que Vocês tenham uma sucata E possam tirar Mas o nome já diz Sucata Então A única forma De recuperar esta chave É com o ultrassom Ultrassom Com sabãozinho neutro Para você dar um banho Um banho ultrassônico E Olha só Está bem embalado E ainda Embalou neste 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 Papel aqui Tipo de isopor Que é Acho que parece mais Eva Eva Ela chama de Eva Ele fez certíssimo Chegou estes dias Depois eu vou fazer um vídeo Para o canal Chegou no 44.00 Para a fila Certo Rapaz Rapaz pediu para ver Vê até Quem foi Porque é tanto contato Mas eu tenho tudo registrado No whatsapp Certo Contato com todos No whatsapp Aqui do fixo Aí eu tenho que dar uma olhada Quem foi De embalagem O companheiro Está mandando Muito bem Parabéns Mas eu não queria estragar A embalagem Porque eu quero mandar Ele te volto Nesta embalagem Ele fez até um quinto Entende? Eu queria saber onde entra Esse tipo de material Eu queria saber onde entra Esse vídeo aqui vai ser um boxe Desembalando o equipamento Esse vídeo aqui vai ser um boxe Tão perfeito Tão perfeito Tão perfeito Está esta embalagem Vamos ver se eu consigo soltar ele aqui por cima Nossa 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 Está de parabéns Está de parabéns Seu Luiz Não posso errar o nome do amigo Seu Não é Luiz É Fernando Está de parabéns A embalagem Eu deveria ter feito Esse vídeo Assim que eu recebia Mas eu não tinha Não tinha espaço Na bancada Certo Já começou E já aparecia Aqui A vez Eu preciso soltar Vai dar maior trabalho Vai dar maior trabalho Embalar exatamente Como chegou para mim Esse aparelhinho Eu acho ele bonitinho Mas ele deve ser de rack Porque eu já vejo Ele está aqui Chegando 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 Ele De primeira aparência Ele está bem conservado Olha só Seu Fernando Chegou inteiro Chegou inteiro Está aqui Eu vejo aqui Que eu vou limpar isso No ultrassom Eu vejo aqui Que a tua frente Ela está meio amarelada Por que fica amarelada? Geralmente Eu não sei se o senhor fuma A própria nicotina Vai entranhando Nessas ranhuras E para a pessoa Acaba desavisada Passando qualquer produto De limpeza E acaba desmanchando A serigrafia Produtos de limpeza não É mais o álcool Propriamente dito Porque o álcool Por ele ter carbono Na sua própria fórmula Não sou eu que estou dizendo Vai lá no Wikipédia Que vocês Ficam por dentro Sobre isso Vamos botar aqui Vamos abrir Vamos ver como está O estado do circuito Já vejo parafusos Que estão Trocados Até falta aqui Não tem problema Eu boto parafusos novos Então Se a parte de baixo Podemos ver os componentes São componentes pequenos Tá Com componentes pequenos A gente está vendo Essa chave aqui A gente já vê Aqui Está um pouco escuro Porque o espelho É um pouco branco Eu estou sentindo Que a imagem Está um pouquinho escura Porque ela Ela acabou Fazendo a alta correção De brilho E ela ficou Eu já tinha visto isso No outro vídeo Então A outra coisa É ter que fazer o foco Para ela não Não correr tanto Tá Deixa o foco a zero Bom O que acontece Vocês estão conseguindo ver aí Ele está Perfeito Tá Perfeito O que eu vou fazer aqui Com muito cuidado Eu vou limpar essa chave Tá Que eu faço Isso daqui É um procedimento Que eu já faço Tá Vou dar uma limpeza Por quê Sempre foi dele Mas Eu não sei se Já teve É Técnico por aqui Porque a plaquinha Está um pouquinho Brilhosa Tá Sinal de Que alguém já Jogou Andou jogando Do WD Aqui Vamos abrir A parte Baixo A parte De cima É Um Vamos lá. Esses são os parafusos que saiu, eu pego um saquinho e coloco os parafusos dele, para não perder, deixa eu ver se eu encontro, a caneta de retro, para escrever um pouquinho, desse tipo de Vou tirar um pouquinho para lá e procurar a canela. Está aqui o Fernando, CP400, geralmente eu deixo dentro do aparelho, mesmo com a tampa. Só para eu não precisar fechar o aparelho toda hora para comer mais um pouco a rosca do parafuso. Olha só gente, a qualidade da placa, só que aqui na chave é o que me surpreendeu quando o cliente me mandou a foto, eu senti aqui meio queimado, tipo assim, se fosse um mau contato, alguém já passou com um ferro de solda aqui, deu meio que uma queimadinha, que ele falou que está com problema, eu acho, no canal do Prec, não está tocando, talvez seja até um mau contato aqui. Aí eu dei a sugestão, fazer o recap, e o recap aqui é um recap, vamos dizer, não é tão complexo porque ele tem uma linha só, ele não usa capacitores de grandes microfares, ou seja, capacitores muito caros, então aqui é um orçamento pré-aprovado, que a gente concordou, acordou, e vamos fazer o trabalho, e o trabalho é até direto, certo pessoal? só estou fazendo as primeiras impressões, mas para o cliente, que me enviou lá da Bahia, para o Rio de Janeiro, e está aqui o equipamento dele, o Fernando, certo? a gente vai fazer o trabalho, vamos ver se, meu irmão, eu vou ver se eu faço esse trabalho antes do Natal, mas vamos ver se até, 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 vamos ver se as chaves não tem mau contato, mas eu pretendo dar um banho, banho de ultrassom, pelo menos numa primeira parte aqui das chaves, porque a boca do ultrassom não cabe toda a placa, né, é um ultrassom de 2 litros, então eu tenho que ir fazendo por parte, né, tem que ver só aqui a chave, o ideal era bom mergulhar a própria placa, quando não dá, a gente tira o conjunto de chaves e faz a limpeza no ultrassom, né, para ficar chupetinha, né, ficar igual saído da loja, certo? verificar essas conexões aqui, né, que isso quebra muito, dá muito mau contato, que antigamente a Signus, é, não usava fio para fazer P2P, era pelo próprio terminalzinho, né, isso daqui é danado para quebrar, é muito fraco, aqui, e ao você enfiar, você acaba quebrando, aqui, aqui está certinho, e ele falou que eu acho que tinha problema de troca-língua, mas não tem problema, a gente troca, né, esse é o famoso 2SC, 2SC 2240 com 970, tá, praticamente a maioria dele é assim, né, tem um 548, né, que é uma amplificaçãozinha, né, tem a fonte, mas é isso, eu vou manter todos aí informados, essas são as primeiras impressões do CP, signos, CP400 do meu cliente Fernando, lá de Salvador, Bahia, AG Vintage Eletrônica, aonde o seu Vintage é a estrela principal, agradece a sua visualização, muito obrigado.